Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos demonstrar a configuração inicial do novo controle de acesso CA2000. Então o primeiro passo, junto com o produto, se você verificar, ele vai com esse usuário e sem, então é um produto IP66, pode ser instalado no tempo, porque ele é todo resinado. Então aqui tem o usuário e a senha do administrador. Então o primeiro passo, você faz download do aplicativo AGL IK na Play Store ou na loja da Apple, na Apple Store. Então clicando, vai pedir o login, esse que eu estou na mão é esse controle de acesso, é o código desse controle de acesso. Então vamos colocar aqui o código, o login e a senha 2426 e a senha 526708. Ok, então assim que você faz o login, essa é a tela do aplicativo inicial. Se você já tentar enviar um comando, vai aparecer Bluetooth não encontrado ou vai aparecer falha, porque primeiro você tem que cadastrar o dispositivo na conta do administrador. Então o primeiro passo também, antes disso, é verificar se o Bluetooth está ligado. Então é ligado o primeiro passo, a gente vai em controle de acesso. Aqui em controle de acesso, você vai ver o controle de acesso 2426, que é o seu próprio usuário. Então a gente tem que adicionar um nome para ele. Então vamos colocar aqui, casa, ou você pode dar aí qualquer nome. Então adicionado com sucesso. Então a casa está aqui. O segundo passo, em gestão de usuário, vai aparecer os usuários cadastrados. Então esse aqui é o 2426, a gente vai em detalhes da casa e vai dar acesso à casa para esse usuário. Então você clica aqui na casa, confirma, andar e quarto não é necessário, você pode deixar aí 1, 1, 0 e 0. Salva. Adicionado com sucesso. Então aqui o que a gente fez? A gente falou que esse usuário pode entrar nesse controle de acesso, caso a pessoa tenha mais de um controle de acesso. Então, feito isso, o próximo passo, a gente vai em selecionar. Então selecionar, vai aparecer aqui o nome do controle de acesso que você deu. Então isso é só na primeira configuração. Depois não tem que fazer mais isso, nenhum usuário tem que fazer isso também não. Então, feito isso, você vai colocar em iniciar controle de acesso. Ele vai piscar. Deixa eu afastar aqui mais uma vez. Vou apertar mais uma vez. Ele pisca verde. Operação bem sucedida. Então agora se eu apertar o enviar comando, ele desbloqueia a fechadura. Então agora como que é para adicionar outros usuários? Também é bem simples. É a mesma forma que a gente descreveu aqui. Você vai em controle de acesso. Vai em gestão de usuários. Aqui só tem um usuário. Está como administrador. A gente clica em mais. O nome. No caso aqui, vamos colocar o meu. Luiz. O telefone. Vou colocar aqui um telefone. 37 9 99 11 41 00. Então, este usuário com este telefone. Aí você coloca se ele é administrador ou da. E coloca em salvar. Então adicionado com sucesso. Então agora a gente vai. Criou o usuário para o Luiz. A gente vai em detalhes da casa e vai autorizar ele a entrar neste controle de acesso. Que é o casa. Então 1 e 1. Feito isso, então o Luiz já está autorizado a acessar esse controle de acesso. Então, para mim fazer essa autorização, eu não preciso estar próximo do controle de acesso. Você pode estar em outro lugar que você consegue autorizar uma pessoa a entrar na sua casa ou no seu prédio. Então, como eu criei o usuário, sempre a senha padrão é 1 a 6. Então aqui, o usuário que eu acabei de criar. 37 9 99 11 41 00. A senha padrão, sempre quando você cria um usuário, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois a pessoa troca se achar necessário. Então, vamos entrar. Como eu não era o administrador, você vê que não apareceu as opções de administrador. Mas apertando enviar comando, esse usuário já pode desbloquear a fechadura. Aqui tem a opção também conta. Como eu falei, se a pessoa quiser trocar a senha, modifica a senha. Entra aqui, coloca a senha antiga, a senha nova. Agora então, vamos voltar lá no administrador. Então, essa foi a configuração do usuário. Bem fácil. Então, vamos voltar aqui. 24 2 6. A senha 52. 6 6 7 0 8. Se alguém quiser entrar com essa senha aí, baixar o aplicativo e entrar com essa senha, pode entrar. Aqui não vai conseguir desbloquear a fechadura, porque você pode compartilhar a distância, mas no momento da abertura tem que estar próximo. Então, vamos mudar aqui para administrador. Então, controle de acesso. Ah, e se eu quiser remover agora o Luiz, como eu faço? Então, você vai em gestão de usuários. Vai aparecer aqui o Luiz. Você vem primeiro em detalhes da casa. Se você já fizer isso, então, se você tiver mais controle de acesso, você vai autorizando aqui embaixo. Então, a partir do momento que eu fiz isso, o Luiz agora já não vai conseguir abrir a fechadura mais através do celular. Ah, e se eu quiser também excluir o usuário, você vem cá e exclui o usuário. Agora, vamos cadastrar uma tag. Eu exclui o usuário, mas vou ter que criá-lo novamente para cadastrar uma tag para esse usuário acessar também por tag. Essa tag não está gravada. Então, vamos em administrador, controle de acesso, gestão de usuário. Vamos criar aqui novamente um usuário. Luiz, você põe 37, o ddd, salva, confirma. Então, veja como é simples vincular um tag com esse usuário. Por quê? Porque depois, se você precisar de remover um tag ou um usuário, é muito simples, é bem mais fácil. Então, a gente vai em adicionar cartão, a gente seleciona o usuário. Aqui vai aparecer o telefone e o nome, Luiz. A quantidade de tag que eu vou gravar para o Luiz vai ser só uma nesse momento, se tiver mais. Então, você clica em iniciar. O controle fica piscando. Feito isso, já está gravado. Então, esse tag já está gravado. Acionou a fechadura. E, caso o Luiz venha a perder esse cartão ou precisar de excluir ele, você vai em remover cartão. Você vai selecionar o usuário, Luiz. Luiz, aqui, exclui o único cartão, exclui todos os cartões. Vamos excluir o único cartão, que é o do Luiz. Todos os cartões, seria tudo que tem gravado no controle de acesso. Então, vamos excluir. Controle de acesso, depois vai bipar. Bipou. Você pode dar um ok. Então, esse tag que estava no nome do Luiz, já não faz mais a abertura do cartão. Agora, pessoal, vou explicar essa nova função. Aqui, então, criamos o... Quando você adiciona alguém aqui em gestão de usuários, você pode colocar como administrador ou não. E, quando você está adicionando alguém, então, é um morador aí do prédio, ou um inquilino, ou então uma pessoa aí autorizada a fazer o acesso nesse local. Então, a gente criou um usuário aqui, Luiz. Então, o usuário dele aqui está criado. Então, aqui, se eu fizer o logout, vamos logar agora com a conta do usuário Luiz. Vamos abrir. Vamos fazer o logout. 37. E a senha padrão de 1 a 6. Então, esse usuário. Então, vamos supor que o Luiz aí é um pai de família e quer compartilhar com a esposa, com os filhos. Então, se ele vir em minha casa, aqui você vê que ele não consegue ver as funções do administrador. Mas ele pode, em minha casa, Então, controle de acesso, minha casa. Que é isso, controle de acesso. Ele pode adicionar outros membros da família dele ou ele pode adicionar um visitante. Então, se ele vem em adicionar visitante, ele vai colocar o nome e o telefone e a data de expiração que esse código vai parar de funcionar. Então, é bem simples. Então, o usuário que a gente criou, o Luiz, ele vinha, então, em minha casa. Aqui vai aparecer o nome que a gente deu lá atrás, controle de acesso, né? Casa. Aqui está descrito o nome do controle de acesso, que é o 2426. Então, se ele vai adicionar uma família, é muito simples. Só ele colocar o nome e o telefone. E esse membro da família, quando for fazer o login, ele simplesmente acessa com o número do telefone e a senha 123456. E o visitante, a mesma maneira. Você põe o nome, o telefone, a data que vai expirar e quando ele for acessar, ele vai colocar o telefone dele naquela tela inicial e a senha de 123456. Então, depois que você fez o cadastro, a pessoa basta fazer o download do aplicativo e nessa tela, então, ela vai colocar o número do telefone e a senha de 123456. Muito simples, prático e rápido.